Ela bolando um torão, eu na minha concepção Você achou que eu ia falar assim né bebê Mas eu fui lá e disse não, só segui minha intuição Isso é coisa de coração, parece que tô na contramão né bebê Coração cê não tem não, porra ela me deixou na mão E me chamou de vacilão, e eu troquei meu mundo todo por você Você pisou, jogou no chão, e coisas que eu detesto são os finais inevitáveis E não acabou a maldição, e como que eu queria Eu sem religião, sem santo até para Deus pedia Pra você não quebrar porra da minha alegria É, nove mil no bolso, uma pistola covardia Olha, você não te via, quem se atreve desse jeito amor? Não duvidaria que, doze anos juntos sabe, não são doze dias Alguém te perguntou como é que foi seu dia Infelizmente hoje o céu não tá azul Se eu colocasse o homem que arruinou sua vida Na sua frente o que você faria? Será que você o mataria? Vai faltar o que pra você? Disposição? Dedo no gatilho, cê apertaria? Vozes altas nessa madrugada fria Você prometeu que a gente não terminaria? Ou será que apenas vozes na minha cabeça Que ultimamente anda tão vazia Parece que tô dando espaço nela Para um certo alguém invadir e abrir uma oficina Porra, olha com essas coisas, você nem brinca